Faz do... Eu já te conheço, é fácil te notar Fica transparente, vê no seu olhar O que está passando na sua cabeça Estou fazendo brigas pra nos separar Quem não me conhece não pode falar Isso é inveja, tente reparar Nunca dei motivos pra desconfiar Se eu não se estivesse com você Estaria sem ninguém E faço promessas Pra te provar Te provar, te provar Prometo ser fiel a você Te amar com o fogo da paixão Não quero mais ninguém Pode crer e deixo tudo em suas mãos A ver se há quem queira saber Que esse amor é pra durar Pra sempre Eu queria uma menina pra nossa garrazinho comigo aqui em cima Eu já te conheço, é fácil te notar Fica transparente, vê no seu olhar O que está passando na sua cabeça O que está passando na sua cabeça Estão fazendo intrigas pra nos separar Quem não me conhece Não me conhece, não pode falar não Isso é inveja, tente reparar Nunca dei motivos pra desconfiar Se eu não se estivesse com você Estaria sem ninguém E faço promessas Pra te provar Te provar Prometo ser fiel a você Se amar com o fogo da paixão Não quero mais ninguém Pode crer e deixo tudo em suas mãos Avise a quem queira saber Que esse amor é pra durar Eu prometo Eu prometo ser fiel Eu já te conheço, não quero mais ninguém Pode crer e deixo tudo em suas mãos Avise a quem queira saber Seu amor é cada vez Pra durar A sempre A sempre E eu não